Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Coelho e fiz aqui um pedacinho de um filme, feito através de brinquedo. São um monte de foto, tá? E das fotos eu fiz um vídeo. Essa é uma criatividade minha. Dublagem também. É um filme feito através de brinquedos e fotos. Criatividade, Ronaldo Coelho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí.